Amor, estou meio sem planos Preciso ouvir, ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não fui desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Eu te perdi por tão pouco Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu for Eu estou com receio que me falei que Tens outro Sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Tu sabes que eu te amo E não és fácil pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Me preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres Que não é desta que acabou Todos falam de ti De como fui um bobo Eu te perdi por tão pouco Já nem sei mais Como tu estás Tudo se foi Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Galê, 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 bo Fiz o fêmea, assim, caô, já, ua, os Faram, kumagum, poliu, jão Sorarina, matana, matan demais Olha bem no meu olho E diz que já não me queres mais Que tu não tens saudades De me namorar Perdi demais Que meu rosto és de novo Que me abraças de novo Só mais uma vez É tão chato te ouvir De como fui um bobo Que te perdi borda um bobo Já nem sei mais Como tu estás Tudo se for Horares, horares, horário e vou Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde tu fores Galê, 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 bo Galê, 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 gal Soraya Ramos! Senhoras e senhores, Soraya Ramos! Vão gostar da força, vão gostar da força Sai é, sai ó Boa nova já chegou Aqui na nossa cidade Nada mais pode esconder O sorriso nos seus olhos Fala, mãe, ó Que tá, tá, ó Que tudo fecham Mãe se cabelo Mãe se cabelo Cega o temédio Pega na moto do tua cor e credo Chama bo mãe Traze bo pai Que pra não jogar que Dixi no beira Que pra não ficar junto O de nossa força Boa nova já chega Que amou Que amou Que muxi Ma Sora Que mani Que Iku Fungo seca na força Fungo seca na força Sai é, sai ó Asukuyangue babauê Asukuyangue mamauê Venho deixar um abraço No meu planado centralê Aqui no bongu não paga Tu amou Lê compadre Ni boro Ni boro Calema seca Samapê Sacode Vai Sacode Que já chegou Sacode Vai Sacode Não vai te doer Mô 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 Seca Mô 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 Saw lại Yer Osaining Ti Rho Mô 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 Amém. Amém.